Em uma das nossas rondas pela ilha de Santiago, nossa equipa percorreu alguns pontos da localidade de Santana, no Conselho da Ribeira Grande, e trazemos até si alguns pontos de referência e conversas com os moradores locais. Acompanhe. Santana é uma localidade pertencente ao Conselho da Ribeira Grande de Santiago, que, segundo o Censo 2021, tinha cerca de 7.757 habitantes. Uma localidade rural que há alguns anos tem uma estrada asfaltada, tornando-se numa zona de fácil acesso. Apesar de ser uma zona no interior, possui alguns traços de modernização, principalmente em algumas casas, porém ainda conserva a identidade do povo que reside no interior das ilhas. Em conversa com alguns moradores, estes descreveram como é viver nesta localidade e qual as áreas de lazer. Na Santana, para não passar tempo, não tacava para ir para a Ribeira. Tipo, tem as hortas, tem um mangue, que é escusa lá. Tacava para a tanque também, estou tomando banho, está divertido, sim. Interessante, é a placa de jogo, que não está divertido também, com a Ribeira Panhago também, que não está divertido. Tanque também, para não tomar banho também, que é importante para nós. E na Ribeira, nós tudo não está lá. Sim, cara, essa hora tem um nome, sim. E sim, mas o nome que não salimos aqui, chão? Ali não está flachadinha. Chadinha, mas para a Ribeira, lá. Mas para a Ribeira, que é a lei longume, que é a lei chupana, tudo tem. Quando eu desvite, sim, a ver não está joga-bola. Tempo de mangue, sim, não está chintelão roubeira, não está cume com os amigos. Em Santana, a maioria da população, como contam, vive da criação de gado e da agricultura. A planta é manioca, mangue, goiaba, pinha, batata inglesa, a venuta pinha se cozinha e tomate, que se usa lá, mangue. Aquela que não tem na nossa horta. Estivemos ainda em conversa com duas senhoras, já da terceira idade, que disseram que esta localidade mudou bastante, adiantando que antigamente Santana era muito mais verde e tinha água em abundância. Na primeira parte, eu vou falar que... Eu sou lá, eu posso falar que isso, mas eu sou lá, eu tenho um bom pão, não estou lá. Ainda não, eu não estou falando de um bom pão, eu não estou falando de um bom pão. Eu estou com um pras vezes, eu não estou falando de um bom pão. Tivemos que pudessemão, eu não estou falando de um pão, não estou falando de uma pão. Em um dos nossos percursos, encontramos alguns jovens a jogar futebol e decidimos arriscar. Com motores indicaram uma das áreas verdes da zona, nossa equipa dirigiu até um desses lugares para conhecer. Aqui nesta parte, por exemplo, chamada de Ribeira, uma das áreas mais verdes aqui de Santana, alguns aproveitam para além de apanhar água que sai diretamente desta fonte para se refrescar. Para além da Ribeira, dirigimos algumas zonas de Santana como Bela Vista, Achadinha, entre outros, e conhecemos também a placa desportiva desta comunidade. Aplausos